E um caminhoneiro de Caratinga morreu em um acidente na MGC 120 entre as cidades de Nova Era e Itabira. Tiago Nascimento Barros morava no bairro Santa Cruz, em Caratinga. A carreta que ele dirigia estava carregada com cerveja. A carga foi saqueada. Segundo informações, o veículo tombou depois que o condutor perdeu a direção e invadiu a faixa da pista contrária. O caminhoneiro ficou preso às ferragens e o grupo de atendimento voluntário de emergência foi acionado para o resgate. O SAMU também atendeu a ocorrência e constatou o óbito do caminhoneiro no local mesmo.